Eu tenho um plano com um Bugatti igual todo Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando E que jogado é um cara do jeito de manão E o tempo fecha quando os pilota vê Nós passando o bonde pra passar no pra no bonde Várias gostosa na garupa da CB Ca-ca-ca-ca-ca-ca indo pro funk Se é louco, hein, cachorreira? Esse é o Raion Exclusividade O top do Piauí, quer uma produção de verdade? Aí segurando O meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra Hoje o progresso canta, tipo o vocal dos house A vida em timelapse, eu querendo uma pala Que não dá pra ser covarde, o mundo é agressivo É o dela de criança pra brincar de medo e vivo Só em cima e mágica, que tá dormindo Com o papel na máquina, é magra E o tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Só passar no pra no bonde, parece gostosa na garupa da CB K, 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 K Eu sinto um dia bem na linda, rende em favela Filão de novela pela rua, quem sabe é Deus que me ilumina O grande é cobra cega, o texto de ser simples num gosto de vaidade É a metade de quem pereceu, que quando menos esperou o sol apareceu E aquele clima chuvoso desapareceu, diz da minha vida uma história que o alto sou eu O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Vários gostosa na garupa da CB, caindo pro funk E o tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde É o tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde É o tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Aionicão e exclusividade E o tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde E o tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde